Gente, oi, tudo bom? Aqui é o Janzinho, passando o início do vídeo, junto com o meu amigo Reiner, olha como ele tá feliz Eu tô feliz! Pra falar pra vocês, entrar no Discord do clube do Sagui, tá na descrição, tem eu, tem o Reiner E assiste até o final desse vídeo, hein? Assiste até o final! Assiste até o final, porque no final, ó, ele ganhou uma surpresa E eu quero fanart da surpresa Eu ganho uma surpresa A surpresa que sou eu a sua surpresa Um beijo, vamos pro vídeo! E aí! E aí! Uau! Uau! Está gravando, Reinerzinho! Prada! Fala, galera, do canal do Jean! Uuuu! 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 Alfabetização! Pra idosos! Alfabetização de idosos! Eu sou contra! Eu sou contra também! Eu tenho que aprender nada! Reinerzinho! Ai, peraí que eu tô com paralisia! Cerebral! Ai! Ah! Reinerzinho! Oi! 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 Você nem vai falar da minha roupa nova, Reinerzinho! Nossa, eu gostei! Você caiu num... Não gosta! Não encosta! Eu sou gótico! Não faz eu rir não, mano! É que agora eu tô... Graças a Mikasa! A Mikasa pintou sua roupa? Não, filha da puta! Ela me deixou triste, Reiner! Eu... Eu não sei se você ficou sabendo... Quer dizer, você ficou sabendo! Você que veio junto comigo! Que ela tá num trisal junto com a História e o Eren, né? É... São... Um... Um nojo! É um nojo aquilo, gente! Aí! Como aí aconteceram várias coisas? A Mikasa... A Mikasa... A Mikasa acabou me dando uma chance! Aí eu levei ela pra um barzinho... Ela falou que eu podia dar em cima dela... Eu dei em cima dela... E sabe o que ela disse? Não, não, não! Não, não, não! Não quero você, Jean! E agora... Eu virei gótico! Triste! Depressivo! Alguém pinta minha unha de preto! Você já sai com ela? Não, Reiner! Reiner, não... Ó, vamos fazer o seguinte... Vamos reagir a um vídeo que... Não vai sair com ela, não, Reiner! Você não vai sair com ela! É o que... É o que que a gente vai reagir? Curioso! É... Eu esqueci! Uai, é burro! A gente vai reagir... Ai! Peraí que tá dando umas travadas... A gente vai reagir, Reinerzinha, a uma tal de realidade chamada vida real! Você conhece? Uh! Não! Eu também não! Faz 26 anos que eu tô preso no meu quarto! Eu amo ficar preso no meu quarto! Eu já... Bim, bim, bim! Eu já sou quase transparente! Eu nunca vi o sol! Banho de lua! Skin, bim, bim! Então a gente vai ver... Se a gente fosse pra essa tal dessa realidade de vida real! Tá bom? Ah! Ah! Tá, então a gente vai se ver na vida real! Não gostei desse... Não gostei do nome dessa realidade! Peraí, deixa eu pegar o link... Vida real, nada a ver, né? Vida real! Mó papo de... Mó papo de terraplanista, esse negócio aí de vida real! A minha vida real! A minha também é ruim! Ai! Dá uma chimbraiada aí nesse vídeo preco! Calma aí, Rainerzinho! Aê! Vambora! Uh! 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 Ah, eu tô com a boca paralisada! Piu, piu! Piderim! Vai começar! Ó lá! Ó lá! É como ficaria na vida real! Obertode! Nossa! Ficaria bonito! Estranho! Estranho! Ó, Sofia! Parece um... Pinker! Parece um poodle! Ó, Marco! Uh! 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 Lindo! Gostoso! Eu amo o Marco! Desculpa! Eu não gosto nenhum dos dois! Eu não gosto desse cara aí também! Tem uma cara estranha! Eu também não! A gente nem chegou na temporada dele ainda! Ah, é verdade! Ó, N! Essa aí! Eu dava uns beijinhos! Essa daí, ó! Quer dizer, não! Brincadeira! Eu prefiro a Mikasa! Óbvio! Eu... Eu... Jamais! Nossa! Nossa! Esse moleque tava feio! Nossa! Alguém atropelou esse... Alguém atropelou esse cara ali! Nessa realidade, ele foi atropelado! Ó, Gabi! Mas ele tá hermoso! Ó, Kony! Careca! Ó! Ele continua sendo careca! Não cresceu o cabelo nem nessa vida real ainda! Nem na vida real cresce o cabelo do Kony, tadinho! Ó o figurante! Ó o figurante! Olá! A Amy! Essa aí anda com nós! Essa aí anda com nós! Bonita, né? Eu vou começar a investir! Nessa também! É! Vai valer a pena! Igual o nosso amigo Leifreg! É o maior investidor que eu conheço! Ó lá! Que mentira! Nem é um porco! Ué! É um porco ou uma pessoa? Tô confuso! A Sasha com a batata! Sasha! Olha! Vamos investir nessa também! Opa! Zvip! 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 Aqui o lepo-lepo! Ó o lepo-lepo! Ó a história! Olha! Nossa! Fiquei até com uma ereção! Ó o Eren! Horrível! Cara de cachorro! Feio demais! Feio demais! Não gostei! Parece um... Bugiu! Isso aí não é... Isso aí não é... G! G! Ai! Como eu ficaria... Muito lindo! Eu ia dizer isso! É lindo! É! É! Vamos ver você! Vamos esperar você! Vamos esperar você! Vai! Olha! O Reiner! Reinerzinho! É o DiCaprio! Parece um ator de Hollywood! Parece um gostoso! Ó o Levi! Nossa! Vou investir no Levi! Nossa! Nossa! Ele faz... Ele pava até o umbigo! Tomava tequila no meio do dedo dele! Se ele deixasse! O Armin dá vontade de dar um tapa nas duas realidades! O Armin dá vontade de bater sempre! Nossa! Ficou acabado o Eren! Caramba! Viu o celbit! Virou o celbit! Tá acabado! Nossa! Vou investir! Quem é ser mãe do Eren? Era gostoso! Vou investir! Ó a Mikasa! Ai! 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 Mikasa! Mikasa! Eu acho que eu não tô conseguindo essa mina, hein? Não! Reiner, era a minha Mikasa, essa! Puta! É, o vídeo começou de novo! Peraí, Reiner! Nossa! É... É fita cassete? Rebobinou! Rebobinou tudo! O nosso público nem sabe o que é uma fita cassete! Todo mundo é menor que dentro desse canal! Mas aí, Reinerzinho! O que você achou que foi o mais bonito nessa tal de vida real? Eu também achei! Parabéns, Reinerzinho! Você vai ganhar um prêmio! Não, não! Calma! Eu vou te trazer seu prêmio! Peraí, peraí, peraí! Eu vou te trazer seu prêmio! Não, não foi o Levi não! Não foi o Levi não! Você ficou muito mais lindo que o Levi! Reinerzinho, você já cavalgou antes alguma vez na vida? Já, mas por que, peraí, 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 peraí! Não, não, não! Não, não! Não, não! Gente, é com essa fantasia que a gente vai encerrando o vídeo, né? Não, Reinerzinho! Eu quebrei o Reiner! Deixe seu like, passa no canal do Reiner e o Instagram dele vai estar aí na descrição, porque ele na vida real é igualzinhas dali que vocês viram, gente! Gente, vai no canal secundário de Sofie, que é Luke Pavese, o canal! É isso, um grande abraço e um beijo! Não, não, não me lembra não! Beijo na boca, é coisa de passado, agora a moda é... Andar de cavalo pelado!